bom pessoal continuando aqui então vamos montar então já testei aqui a testei até linha tá vou tirar os lacres aqui da tela soltei a placa para dar uma olhada está tudo ok nem precisava de soltar na placa e aprendeu sempre curioso querendo ver como é que funciona como é que como é que é o sistema de dissipamento no processador e hoje eu estava aqui na na minha humilde no meu meio de cafofo aqui trabalhando aqui um pouco a galera do canal começou a chamar doutor doutor vai lá dar uma olhada e aí eu fui olhar o canal lado um cara lá que conhece já faz tempo já tinha trocado uma ideia eu quero ficar um canal grande até eu não posso ir canal do cara tecnologia porque tipo ele fala de tudo um pouco e tal né só que o cara foi lá o cara pegou e fez um vídeo aí dizendo que e que agora ele botou assistência técnica de smartphone chinês e que ele como não existe manutenção de celulares chineses no brasil ele ia ser o primeiro a arrumar celulares chineses a se propor a se propor a arrumar celular celular chineses até me assustei com aquilo ali cara que tipo e como é que eu vou te dizer que que o que que dá para falar o cara me conhece a gente conhece algum tempo eu trocamos uma idéia já entendeu agora o cidadão chegar aí e dizer que ele ele tá abrindo uma assistência queria ser pioneiro e na área de de manutenção e o smartphone o cara ia ser pioneiro que não tinha ninguém arrumando os smartphones no no brasil o cara aquilo me deixou assim meu será que esse cara sofre de amnésia pô pô eu não sou melhor que ninguém eu acho assim ó o sol nasce para todos tá galera vamos ser realistas o sol nasce para todos o cara quer trabalhar porra vai lá mesmo né se habilita vai lá agora o cara ir para um no canal do youtube dizer que ele é o único que vai arrumar celular chinês e que até agora então não existia nenhuma manutenção de aparelhos chinês no brasil quer dizer que ele seria o pioneiro pioneiro nessa nessa área como é que eu vou dizer galera meio que me caiu o cu da bunda assim tipo o meu é uma boa não sou não sou melhor que ninguém mas cara o cara me conhece sabe que eu existo ele não sabe se ele seria se a gente não tivesse trocado uma ideia e tal eu não sou melhor que ninguém mas a gente não tivesse trocado uma ideia é o cara se os acredito que ele seja inscrito no meu canal então mas tudo bem né cara agora o cara a gente trocou ideia a gente conversou a gente vai bater um papo agora o cara chegar no canal dele publicamente e escancar aqui e como não existe manutenção de smartphones no brasil ele iria fazer me deixou assim meio fiquei pensando assim na hora quando eu vi que as pessoas me dizer que ela não esqueceu que existe tipo acho que não aconteceu isso quer dizer se fica tentando entender qual é que é o caráter das pessoas cara não sou melhor que ninguém não estou julgando mas é a mesma coisa dizer que não existe canal de tecnologia só existe o meu eu já já digo pra galera que meu canal não é a tecnologia né eu digo que o meu canal é tecnocomédia e tal eu sempre levanto na brincadeira mas eu acho que não tem necessidade do cara dizer isso publicamente né cara é muito egoísmo muito negocentrismo se não chegar aí eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso porque as pessoas chegam o cara e espada também ó o cara teve no meu grupo do whatsapp entendeu e eu quero uma treta com ninguém sabe não tô fazendo isso pra uma treta com alguém e só que cara e deixa o cara meio chocado essas coisas né e ficar meio chocado mesmo porque eu não quero que o carro rodo torço não claro não não quero mas você pensa ao menos que acho que nessa categoria aí os caras tem que ter existe um certo né as pessoas se reconhecem se dão e tal eu não quero chegar aí e ir para o youtube dizer que não existe nenhum canal de tecnologia né só existe o quer dizer para o youtube dizer que não existe nenhum nenhuma assistência técnica de smartphones chineses no brasil e que ele seria o pioneiro quer dizer o velho o cara tá no meu canal assistindo meus vídeos né a gente já trocou idéia a gente já conversou quase um ano atrás há um ano atrás há dois anos atrás eu já fazia tutoriais no meu canal sobre manutenção de smartphone chinesa dois anos atrás entendeu ao cidadão e para o youtube dizer que não existe mais nenhum canal de mais ninguém fazendo manutenção ninguém quer fazer a manutenção aparelho chinês que ele vai fazer agora o que meia e meio assim a palavra certa seria bolada a palavra seria bolada que bolada e quase que bolada cara não sou melhor que ninguém respeito todo mundo aí mas o cara chegar e dizer que não existe ninguém no brasil fazendo manutenção em aparelho chinês e me conhecendo a gente já trocou uma idéia eu não vou dizer que ser presunçoso mas de repente o cara teve essa ideia de fazer manutenção assistindo meu canal é porque ele me conhece já trocou uma idéia agora o cidadão chegando num vídeo e dizer que não existe ninguém fazendo manutenção de celular chinês de celular chinês e que ele vai ser o pioneiro cara me caiu o cu da bunda entende tipo então se ele tá sendo o pioneiro eu não sei que que eu sou né cara tô aí há dois anos metendo manutenção em celular chinês há uma renca de tempo e aí então quer dizer você fica pensando será que eu não existo? o cidadão chega aí e diz que que ninguém faz manutenção de smartphones no Brasil e que ele vai começar isso que faz pensar assim eu fiquei pensando é que eu tô em outra dimensão quer dizer, eu acho que não existe, né, cara o cara chegou aí escancarou publicamente que ninguém faz manutenção, quer dizer tô dois anos aqui fazendo o que? Brincando, então brincando de fazer manutenção em aparelho chinês eu dizia que só eu era um muito cara que fazia que mandava dizer ó, cara traz aparelho chinês pra mim que eu arrumo entendeu? agora o o cara chegar na presunção de dizer que só ele arruma um celular chinês colocando o fio da antena aqui daqui um pouco o cara vai querer fazer tutorial também, né vai querer fazer tutorial de troca de tela também seja bem-vindo tutorial não dá dinheiro cara infelizmente o que mais dá dinheiro no nosso país aqui é vídeo de balela cara, se arrumar uma treta com outro cara alguma coisa assim isso dá dinheiro agora troca de troca de tela tutorial, não sei já foi tinha que que ser não acredito que que dê retorno nos dias de hoje mas colocar antena aqui do wi-fi k1, k1 né eu tenho certeza galera não sou melhor que ninguém mas o tempo que eu aprendo o tempo que eu tô aprendendo a mexer em celular chinês aqui eu não digo meu eu arrumo tudo manda pra mim agora tu imagina o cara faz dois meses eu acho que fez um curso e agora o cara tá lá dizendo que ele que arruma se eu tô aqui dois anos eu tô aprendendo cara imagina o santo tá certo de repente ele contratou uns caras ele contratou um exército pra trabalhar pra ele eu faço votos que que dê tudo certo só fiquei meio chateado com a falta de consideração né cidadão me conhece só teve no meu grupo do ato a gente já trocou uma ideia agora só ele que faz manutenção em celular chinês mais ninguém tá bom né tá bom então esse agora aqui ó a parte da do vidro aqui da da câmera que eu vou fazer por último tá tem um vidrozinho de camerazinha aqui pra trocar tá aí pessoal trocada aí a tela do do redmi note 4 x5 desculpa redmi note 5 vou aplicar um calorzinho daqui um pouco mais aí para tá trocando aí ó pronto aí vingou ó E aí pessoal Tá aí o bichinho Câmera funcionando Vou trocar a câmera aqui pra ver Olha aí Agora tem que deixar nos sargentos aqui Óbvio que eu vou dar uma rapidinha aqui Já aproveitar pra colar A A lente A lente Obrigado. Vamos ver direitinho como é que funciona aqui. Vamos ver até que é outra. Só um minuto que eu vou ter que ir ali e ver quem é que chegou. Bom pessoal, continuando aqui então. É isso aí pessoal. Vamos tirar agora aqui e desligar o aparelho. Vamos tirar essa... Deixar no sargento, daí colando essa tela. Tirar aqui os restos de vidro que estão aqui. Tem um resto de cola aqui também. Aqui uma dupla face aqui. Vamos aproveitar para colar isso tudo aqui. Ô Lara, baixa aí lá. E já deixar no sargento para colar isso aqui para amanhã, tá? Tá tudo ok para me entregar para o cliente. Olha, vem com dupla face. Nem eu sabia. Ó. Vem aí pessoal. Bom pessoal, agora que já está feito aqui, vamos deixar o sargento aqui agora. Para colar bem coladinho essa tela. Para não ter surpresa. Vamos ter surpresa amanhã. Vamos ter surpresa amanhã. A gente cola. Vamos lá. Vamos ter surpresa amanhã. Vamos ver se é um sargentinho aqui. Vamos ver se é um sargentinho aqui. E aí pessoal. Chá colando agora. Chá 24 horas colando aí. É isso aí pessoal. Aqui é o doutor Reclama. Se gostou, se inscreve no canal Se não gostou, se inscreve aí Para ficar reclamando Valeu, um abraço